Christian, da dupla Christian Ralf, lembra? Ele faleceu. E agora tem briga pela herança. Os filhos, quatro filhos, estão insatisfeitos com o trabalho da madrasta como inventariante. Ela era casada com o cantor. E os filhos querem saber o verdadeiro patrimônio do pai. É, dá um rolo isso aí. Conta essa história, bomba! Bom, olha só. O cantor sertanejo Christian, ex-dupla do Ralf, morreu em junho agora, desse ano. E os filhos do sertanejo estão em pé de guerra com a madrasta, com a viúva. Olha, já vai pra cinco meses que ele morreu. Cinco meses. Olha que loucura. A Keivieira é a madrasta, né? Era a madrasta deles e a viúva do Christian. Quem entrou com a ação contra a Keivieira foram os filhos do primeiro casamento do Christian, que é Ian, Yuri e Jimmy. E tem mais um também, né? São quatro... Christian, Ian, Yuri e Jimmy. Quatro filhos. Os filhos dizem... E com ela, tá? Com a viúva, o Christian teve dois filhos. Então ele teria seis filhos no total. Não, então sete. Sete. Porque o primeiro filho que ele teve não está na briga. Antes do casamento não está na briga. Não está na briga. Ok, sete filhos. E ele tem dois filhos com a viúva, que é um de 22 e uma de 12. E esses quatro filhos do primeiro casamento que estão em pé de guerra com a viúva. Os filhos dizem que até agora eles não sabem a quantia exata do patrimônio do pai, nem tiveram acesso a dados bancários do pai. Outra coisa que eles pedem aí é o fim do segredo de justiça do inventário. O advogado da viúva explicou que o patrimônio do Christian consta no processo e que ela nunca escondeu nada de nenhum dos herdeiros. Ele nega a acusação de que ela estaria escondendo aí o patrimônio. E o advogado diz também que o sigilo deve ser mantido porque um dos filhos do cantor ainda é menor de idade, porque ela tem uma filha de 12 anos. Agora é o seguinte, o advogado que representa os filhos do Christian diz que eles só estão buscando seus direitos como herdeiros. Essa história até saiu lá no Notícias da TV. Então, tá esse pé de guerra aí. E aí, Lombardi? Não, mas aí não tem por que esconder. Eu acho o seguinte, ó. Não tem que esconder. Os herdeiros são os herdeiros. Eles têm que saber qual é o patrimônio. Ah, mas tá em segredo. Que segredo? Pra quem? Porque tem 12 anos. E não tem conta pra mãe que tem 12 anos, quanto é. Reúne todos os herdeiros. Por que que um não tem? O primeiro filho dele, que não tá fora. O primeiro filho dele tá fora. É um filho que ele teve quando ele tinha 19 anos. Mas se ele quiser, ele tem. Se ele quiser também. Mas nessa disputa aí, nessa disputa contra a madrasta, não tem o primeiro filho, não tá. Então, ao todo, são sete filhos. Isso, e só quatro que estariam fazendo esse questionamento. Muito bem, tomara que dê tudo certo, que eles consigam resolver, porque é um momento difícil. Um grande nome, um dos grandes nomes da música sertaneja.